Fala pessoal, hoje o vídeo vai ser rápido também, vou dar uma dica bem bacana para você treinar sua paletada alternada, beleza? Você que está querendo dar um punch, um plus na sua paletada, deixar ela mais veloz, mais precisa, mais padronizada, então fica comigo nesse vídeo, valeu? Então primeira dica, acostume-se a usar sempre o mesmo modelo de paleta, não fica pegando emprestado, paleta de um, de outro, use sempre o mesmo modelo para você já ir acostumando com a ponta da paleta, com a pegada dela, com o peso dela, isso é muito importante, eu uso aqui a mais usada dos guitarristas, Jazz 3, da Dunlop, então Dunlop me patrocina aí que eu estou fazendo propaganda para vocês, beleza? Outra coisa, esteja sempre com a paleta, use a paleta para fazer tudo, para tocar tudo, para você começar a acostumar com a paleta e seu cérebro já pensar na sua paleta como se fosse a continuação da sua mão, então faça tudo com a paleta, tire cera do ouvido, se você for almoçar e quer cortar um bife ali, corta com a paleta, entendeu? Tirar sujeira debaixo da unha, perfeito, você pode tirar com a paleta, dá tudo certinho, beleza? Paletar os dentes, tirar pilha de controle remoto, parafusar alguma coisa, use sempre a paleta, certo? Para você já ir acostumando, brincadeira essa parte, mas esteja sempre com ela no bolso, nem que seja você segurar ela, fazer um exercício aqui de movimentação de dedo, certo? E toque sempre com a paleta, ritmos, solos, sempre acostumando, a partir de agora use a paleta sempre, beleza? Enquanto o seu dedo não te ficar amassado aqui do lado, tanto segurar a paleta, não está bom, certo? Então vou te passar alguns exercícios agora, certinho. Primeiro exercício bem simples, você vai escolher uma corda, vai abafar a corda aqui, a mão, sua mão esquerda, no meu caso a mão direita, que eu sou canhoto, e vai escolher uma corda e ir para baixo e para cima. Isso você pode fazer assistindo Netflix, vendo algum filme educativo na internet, escolhe sempre trocando de corda, para baixo e para cima. Quando você abafa aqui o som fica percussivo, então você consegue ouvir bem o som da paletada, isso tem que ser tipo como se fosse um helicóptero chegando. E aí fazem todas as cordas, a primeirinha aqui, olha. Beleza? Depois que você fez isso, desenvolve mesmo, faz isso por um bom tempo. A gente vai fazer aqui quatro tipos, vamos fazer primeiro quatro por corda, ou seja, semicolcheia, né, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então você abafa também e vai, quatro, um, dois, três, quatro. Vai e volta. Faz com metrônomo, importante você fazer com metrônomo para você ver como que está seu desenvolvimento, beleza? E você já vai acostumando com esse som da semicolcheia, quatro notas por tempo, né? Tá, 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 um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ó. Show? Sempre alternando. Vamos para três por corda, tercina. Um, dois, três, um. Tá vendo? Você já vai acostumar com o som da tercina. Um, dois, três, um, dois, três, um. Interessante que, né, paletadas em, por corda ímpar, né, vai cada hora vai alternar. Quando você trocar de corda, você vai começar para baixo, para cima, para baixo. E quando você trocar de corda, você vai iniciar para cima. Então, bastante atenção nisso. Depois, duas por corda. Um, dois, um, dois. Colcheias, né? Vai ser legal para você usar em pentatônicas, que sempre tem duas notas por corda. E depois, uma nota por corda. Só que alternada. Então, você vai para baixo, para cima, para baixo, para cima. E assim por diante. Valeu? Então, sempre treine paletada com o metrônomo. E sempre treine pelo menos uns 20 minutos, todo dia. Esse exercício isolado por corda. Depois, quatro por corda, três por corda, dois por corda, um por corda. Depois, você pode fazer com saltos, etc. Beleza? Então, eu sou o Vander Ponzo. Esse é o meu canal. Já se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo para você. Valeu? Vídeo sobre guitarra, sobre improvisação, sobre harmonia, etc. Valeu? Se você gostou, dá aquele curtir. Dá aquela curtida. E até o próximo. Valeu!